Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NSFootball, o seguinte dia de Cuiabá e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, tá? Esse jogo vai acontecer só no outro sábado, eu tô gravando isso no dia 4, ele vai acontecer no dia 14, no meio da data FIFA, só no outro sábado, sabe lá Deus porquê, tá? Tá? Grande ponto importante pra gente começar esse vídeo com um rápido recado, dois cards ao final, você já sabe, um deles você vai ter ali a playlist completa desse Brasileirão, então assim, se você não assistiu os outros jogos que aconteceram, assista e veja se a gente tá acertando ou não as análises, se tem batido os resultados ou não também, é sempre legal você acompanhar. E também, é claro, você pode assistir esse card especial que vai estar ao final também com um vídeo, né, que o YouTube recomenda pra vocês, então vai ser muito legal contar com a presença de vocês também em outros vídeos, beleza? Bora lá pra análise de Cuiabá e Cruzeiro. Seguinte, o que a gente pode esperar em termos de jogo? Por estilo de jogo, você tem o Cruzeiro como favorito, 46 Cuiabá, Cruzeiro 53. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar sobre a questão de estilo, ou seja, independente do mando, só pelo estilo do adversário, Cruzeiro seria favorito em relação ao Cuiabá. Muito favorito? Não, favorito apenas, tá? Ou seja, um ligeiro favoritismo. Se a gente for colocar por mando de campo, você tem uma queda de um ponto do Cruzeiro em relação ao cenário anterior, e você tem uma ascensão de cinco pontos do Cuiabá em relação ao cenário anterior, ou seja, por mando de campo, o que era um favoritismo ligeiro do Cruzeiro, vira, de fato, uma vantagem para o Cuiabá, tá? Assim, uma vantagem, né? Você ganha um pouco mais no Cuiabá e aí uma grande chance de empate no jogo, tá? O que a gente pode esperar do jogo, da dinâmica do jogo, do que vai acontecer em campo? Quando você for olhar passe, progressão e as velocidades de recuperação, você não encontra grandes diferenças. Há um empate aqui, uma diferença pequena favorável ao Cruzeiro aqui, uma diferença pequena favorável ao Cruzeiro aqui, uma diferença muito pequena favorável ao Cruzeiro aqui. Então, nesses quatro pontos, você encontra duas equipes que não têm grande apreço pela posse de bola e nem marcar tão pressão assim. Então, esse é um ponto onde tanto Cruzeiro quanto Cuiabá tendem a revezar essa posse de bola, seja pelo tempo, ou seja, pressionei e agora quero recuar um pouco, explorar um pouco mais o espaço, estratégia em relação a tempo, ou, necessariamente, você vai ter ali pontos de acordo com a forma que o jogo está se desenvolvendo, né? E o que eu quero dizer com isso? Aconteceu uma expulsão, aí uma equipe fica com mais posse, a outra com menos. Aconteceu, sei lá, um gol de uma das equipes, então eu abdico de ficar com a posse e exploro o espaço, algo desse sentido, tá? Mas, no geral, com as alternâncias, o total tende a ser mais ou menos 50 a 50, 55 a 45, nada muito diferente disso, tá? O que a gente pode esperar em termos de finalização, ou seja, quando a equipe vai finalizar? Você pode esperar um Cuiabá que finalize um pouco mais do que o Cruzeiro, mas um Cruzeiro que converta um pouco mais com o Piobá. Então, você pode ver que tudo é muito parecido, tá? Então, assim, a forma de jogar é parecida, isso levando a concessão casa e fora, a forma de chutar é parecida, o acerto é parecido, a taxa de conversão é parecida, e lá embaixo na defesa, a mesma coisa. Bloqueio voltado para o Cruzeiro, mas também não é muito grande a diferença, e a defesa do goleiro voltada para o Cuiabá, mas também não é tão grande assim a diferença, tá? Isso acarreta o quê? 51 a 52, ou seja, um jogo muito equilibrado, com grandes chances de empate, tá? Sendo que as duas equipes têm uma certa dificuldade de converter lances em gol, tá? Quando a gente vai entender o Cuiabá jogando fora, em casa, né, e jogando contra equipes parecidas com o Cruzeiro, o que que modifica? Jogando em casa, como a gente analisou agora, está em laranja, então você pode ver aí o gráfico em laranja. Em azul eu tenho adversários parecidos com o Cruzeiro, o que que geralmente acontece com o Cuiabá quando joga assim? O Cuiabá tende a não ter uma velocidade boa de recuperação, cair um pouco mais, tá? Cai um pouco mais essa velocidade de recuperação também, cai a progressão, cai o passe e também a finalização. Por isso que nesses cenários que a gente está vendo, acontece uma queda do desempenho do Cuiabá. O Cuiabá tem mais dificuldade de finalizar, a taxa de conversão é mais ou menos a mesma, a forma de se proteger é mais ou menos a mesma. Então você tem ali uma defesa que se mantém, certo? Pro bem ou pro mal, mas na hora de finalizar, na hora de encontrar os passes, geralmente contra adversários do estudo do Cruzeiro, há uma dificuldade do Cuiabá em ficar com essa posse e depois explorar esses passos ou a ausência deles, tá? Já a equipe do Cruzeiro. Em laranja eu tenho o Cruzeiro jogando fora de casa, que é aquilo que a gente acabou de falar. Em azul eu tenho o Cruzeiro jogando contra equipes parecidas com o Cuiabá. O que acontece com o Cruzeiro jogando contra equipes parecidas com o Cuiabá? Eu tenho um aumento da recuperação, então aqui eu tenho um aumento dessa recuperação, esse é o primeiro ponto. Eu vou ter um aumento da progressão e aumento do passe. Então esses quatro cenários aqui são positivos? Pode ser que sim, pode ser que não. O que pode ser que sim e pode ser que não? Eu tenho uma manutenção do chute e uma queda da taxa de conversão. Ou seja, nesse cenário aqui, ofensivamente eu não tenho nenhum ganho especificamente. Pelo contrário, eu tenho até perda no sentido de cair a minha taxa de conversão, ou seja, finalizar em locais que não são os melhores para finalizar, tá? Onde o Cruzeiro começa a ganhar um pouco mais de pontuação e por isso que ele não oscila tanto. Ele ganha na defesa, ele tem uma manutenção do bloqueio e um aumento da defesa do goleiro. Ou seja, o goleiro passa a salvar mais vezes, apesar da taxa de conversão não ser das melhores, tá? E isso gera o quê? Isso gera, nesse cenário que a gente está analisando, para a gente concluir, um Cruzeiro com um ligeiríssimo favoritismo, muito ligeiro, e uma grande propensão de empate dentro desse jogo. Ou seja, se a gente for optar por uma das duas equipes sem um empate, o Cruzeiro tem uma ligeira vantagem. Se a gente for optar pela possibilidade de empate, essa é a mais provável nesse momento. Um ponto importante que a gente sempre ressalta no vídeo, principalmente com equipes que tenham dificuldade nessa taxa de conversão, um ponto muito importante é justamente quando essas equipes que têm dificuldade conseguem converter o primeiro gol. Por quê? Porque estrategicamente elas saem na frente e, claro, além da estratégia em si, você também garante uma dificuldade que você tinha, né? Você garante que você solucionou aquela dificuldade pelo menos em um momento. E a equipe adversária que tem essa dificuldade vai ter que lutar para solucionar com maior índice de pressão, o que tende a cair um pouco também a capacidade de solucionar. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho pela audiência e valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma